Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Bem pessoal, hoje eu vou precisar cortar três garrafas de vidros e vou estar usando este cortador de garrafas de vidro elétrico. Então pensei, por que não criar um conteúdo e colocar no canal para mostrar para os meus amigos e amigas que são artesãos. Então eu já tenho esse equipamento já há algum tempo e hoje eu vou precisar usá-los para cortar essas garrafas aqui. Então já tenho uma montada no equipamento, tem essa aqui que é de vinho tem essa outra aqui que é de cerveja e essa maior que também é de vinho. Então o que acontece? Eu já estou com o equipamento aqui já sobre a mesa vou ligá-lo, ok? E vou mostrar para vocês o corte dessa garrafa, tá bom? Muito importante sempre que for usar qualquer equipamento elétrico para cortar garrafas é usar sempre óculos de proteção, ok? Bom, equipamento ligado, eu vou rodar agora bem devagarzinho aqui ó vocês vão acompanhando, está bem devagar pronto, aqui ele foi cortado, ok? vou tirar ele daqui e agora eu vou mostrar as outras duas garrafas num plano mais fechado para vocês. Bem pessoal, antes de seguir com o segundo corte, né? que vai ser essa garrafa aqui, eu vou mostrar algumas partes desse equipamento. Eu tenho aqui de frente ó, essa pedra refratária ou bloco refratário dentro dela, porque ela tem um canal aqui no meio da pedra eu tenho a resistência de 800 watts, ok? e tem essa peça aqui ó, que é uma peça de apoio que vai sustentar o fundo da garrafa tipo isso aqui ó, a garrafa está apoiada aqui na pedra refratária e tem essa outra parte de cá que vai servir de apoio para sustentar o fundo da garrafa, ok? eu tenho essa base aqui, né? que nela tenho essa lingueta aqui ó, que eu só vou jogar aqui para frente quando eu puxo essa lingueta até aqui o canto, essas duas presilhas de borracha aqui ela vai levantar sustentando o gargalho da garrafa aqui atrás eu tenho essa manivela ó e essa basezinha aqui que vai controlar a altura da garrafa de acordo com o diâmetro dela se a garrafa for pequena, ela fica nesse ajuste, se for um pouquinho maior ela vai aumentando se for bem grande ela vai aumentando, então essa altura é equivale ao diâmetro da garrafa eu estou falando isso aqui ó, em relação a isso ó, esse diâmetro é pequeno ela vai estar nesse, não sei lá, numa altura X se o diâmetro for maior, aí ele vai aumentando aqui é importante que a garrafa esteja livre de qualquer sujeira, eu digo rótulo, cola e também que esteja pelo lado de dentro toda enxuta não pode ter nenhuma partícula de água, porque se tiver uma partícula de água e essa água cair em cima da resistência que vai estar ali a uns mil graus de temperatura pode acontecer de partir e queimar a resistência, tá bom? então eu vou colocar aqui a segunda garrafa para ser cortada agora gente, eu vou seguir com a segunda garrafa para o segundo corte bom pessoal, como vocês viram, essa aqui demorou um pouco a ser cortada isso varia de acordo com a têmpora do vidro, beleza? agora vamos para a terceira e última garrafa, então vamos lá bom pessoal, agora eu vou mostrar o corte e como ficou de cada uma delas, tá bom? eu vou mostrar logo essa aqui que foi a última olha o corte, está bem perfeito aqui, deixa eu só focar para vocês verem de perto melhor, então está aqui, bem perfeitinho o corte vou mostrar a primeira, essa aqui foi a segunda vou mostrar a primeira aqui, garrafa cortada, bem perfeito aqui está o fundo dela também algumas irregularidades que tiver, ela vai ser tirada na lixa aqui não está finalizada ainda a peça, aqui é a terceira, garrafa de vinho bem bacana aqui, aqui é a parte de cima dela bem legal, ok? bom pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, obrigado por você ter acompanhado este vídeo até aqui peço que se você gostou deste conteúdo, deixe aqui seu like, faça seu comentário compartilhe este conteúdo com outros colegas que são artesão e faça o convite, se ainda não é inscrito, a se inscrever no canal e assistir os outros vídeos que estão aqui e os próximos que estão chegando, tá bom? um forte abraço a todos e nos vemos nos próximos conteúdos